Música 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 Bora chegar lá Música 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 Meu Deus do céu, filho da puta. Vou virar um novo... Acho que ele tá fazendo o teste com o filho dele também. Capaz de... O que você fez? Isso é muito ruim. O que você fez? O que você fez? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu me libero. Eu nos libero todos de você. De suas regras. Ethan, não. Eu vou ter o que você me desistiu. Você me deu a um excedente, mas você não me deu. Eu sou a sua carne e a sangue. Isso foi a vontade de Deus. Você não sabe a vontade de Deus. Eu vou tentar proteger você, filho. Eu vou tentar proteger você por um bobo. Eu vou tentar proteger você, meu Deus. E eu vou tentar proteger você. Ele vai morrer só. Este bumbum. A pele não está limpa... Stop, por favor. Ah, virar um monstrão então Ah, virar, virar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?